Alô, Tais, pra você e o Sergipe, pra curtir aqui o Edinaldo, o Passo Preto e o melhor baixista do Brasil, e o canal de 100% agora. E você, Leninha, vai mostrar, curtindo a imanão, o Divo. Eu tive o amor, amor tão bonito, aqueles que mata, com sabor de saudade. Eu tive o amor, amor tão bonito, aqueles que mata, com sabor de saudade. Eu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece, mas você não merece. Então, na rua, foi bonito demais, mas eu estou sozinho, eu sou rico de amor, mas eu estou tão só. Foi bonito demais, e hoje eu estou sozinho, já sou rico de amor, eu estou sozinho. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, eu sou rico de amor, mas eu estou tão só. Foi bonito demais, foi bonito demais, e hoje eu estou sozinho, já sou rico de amor, eu estou tão só. Foi bonito demais, e hoje eu estou sozinho, já sou rico de amor, mas eu estou tão só. Foi bonito demais, e hoje eu estou sozinho, já sou rico de amor, eu estou tão só. Foi bonito demais, e hoje eu estou sozinho, já sou rico de amor, eu estou tão bom. Foi warto do amor, eu estou tão boa, eu estou tão boa, eu estou tão solicitando, já sou rico de amor. No outono floresce No invernos da paixão Eu pensei que foi fácil Esquecer o grande amor Quando chega a saudade Dói demais a minha dor Quando chega a saudade Dói demais a minha dor Oh 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 Eu pensei que foi fácil Esquecer o grande amor Quando chega a salvação Dói demais a minha dor Quando chega a salvação Dói demais a minha dor Solta a fumaça aí! Vamo dar! Vamo pra cá, Pé Supremo! 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 O meu amor, o meu amor, o meu amor 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 O meu amor Eu seguir o meu caminho Eu não sei Bom, mas eu sei o meu amor Levo o meu amor Pra comparação Que vai me machucar Quando eu te vi Me pariu Eu não sei Mas eu sei Eu não sei Você O meu amor 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 Vai entender O que é O que é O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Ao meu amor O meu amor O meu amor Oh, meu Deus, eu estou aqui Eu vou achar o meu dia Eu vou achar o meu dia Eu vou achar o meu dia